Fala galera, beleza? Tamo aqui na Queda Livre, escola de paraquetismo, eu sou Maurício e vou saltar com minha amiga Leia, tudo bem? Vamos lá se divertir? Mas você não veio sozinha né Leia? Apresenta pra mim na câmera aí, pessoal, vamos lá, me apresenta Eu vim com a minha filha, Amanda Amanda, Amanda vai saltar? Vai Aí Amanda, beleza, vai saltar com Tima, da hora, tem mais outra filhona aí, ó Tem, a Giovana que faz, e o pai tá vendo o jogo O paizão tá sofrendo com o futebol né? Tá, e a Alessandra também Beleza, legal, vamos treinar o nosso salto? Eu vou achar um carrinho aqui, ó Demorei pra voltar Nossa, agora Eu juro que tá namorando Pode entrar Vamos lá Pode entrar Pode você me trair, me apagando, mas não é Não é Eu vou achar um carrinho aqui, ó Não é Um carrinho aqui, ó Pela Jovem Pan Parabéns! E aí, família? Curtiu? Dá um beijinho aqui. Isso aí. Dá uma nota de 0 a 10 aqui. Mil. Isso aí. Parabéns, família. Queda livre em Boituba, vem. E aí, família?